Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os segredos do roxo, do roxinho, Nubank revelado por David Vélez, proprietário, sócio do Nubank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a matéria da Forbes.org, os segredos da revolução roxa do Nubank. A matéria foi do dia 5 de março, agora então está fresquinha, sobre David Vélez, dificuldades monumentais e negócios avaliado em 4 bilhões de dólares. Somente agora, depois de 5 anos de trabalho insano, David Vélez ensaia um retorno à sua vida pessoal. Desde 2013, o colombiano de 37 anos se ocupa 120% do Nubank, a fintech que fundou com Cristina Junqueira e Eduard, em São Paulo e que hoje tem um valor estimado em 4 bilhões de dólares e uma carteira com 5 milhões de clientes. Certamente, não houve equilíbrio entre o trabalho e minha vida pessoal desde que começamos este projeto, que continua sendo minha missão de vida. Hoje, até consigo sair um pouco. É importante tentar um equilíbrio, mas ainda está difícil, diz. Após ser acordado às 5 e meia da manhã pelo filho de 2 anos para brincar, o empreendedor malha por uma hora, toma um rápido café e leva o filho para a escola, de onde caminha até o Nubank. Assim que chega a empresa, no bairro paulistano de Pinheiros, seus dias são preenchidos por reuniões com colegas, investidores, reguladores e parceiros, no escritório ou nas frequentes viagens. O expediente normalmente vai até a noite, mas Vélez tenta voltar para casa nos jardins até às 20 horas para colocar o filho para dormir. O trabalho então volta a ocupar o executivo até um pouco antes da meia-noite. Essa rotina é um sonho concretizado para Vélez, que chegou ao Brasil em 2012, sem ter a ideia de que realizaria seu objetivo de ter uma empresa e ser seu próprio chefe. O difícil processo de adaptação típico de um estrangeiro no país tornou o executivo do Morgan Stanley de faro para identificar oportunidades de negócios que reduzissem dificuldades cotidianas. Como abrir uma conta bancária? Ser estrangeiro adiciona uma camada de complexidade às coisas, passando pela língua e cultura, até entender como se faz para alugar um apartamento. Obter uma linha telefônica, enfrentar-se uma série de dificuldades aponta Vélez, mas o fato de ser gringo traz também certa sensibilidade a essas frustrações do dia a dia. E isso também pode fazer uma dimensão positiva, como foi o meu caso. Criar o que viria a ser Nubank não foi uma tarefa fácil, por vários motivos. Além de ser um outsider, Vélez enfrentou toda sorte de desafios, desde as particularidades processuais do sistema financeiro brasileiro e recrutamento de profissionais de tecnologia até a obtenção da licença bancária. Esse processo demorou três anos. Além disso, o momento econômico em que o Brasil se encontrava não ajudou em nada. Com o país mergulhado em uma das maiores recessões de sua história, o empreendedor também enfrentou a tarefa hercúlea de acessar o crédito inicial necessário para financiar o negócio, bem como levantar capital de investidores nacionais e no exterior. Eu previa muitas dificuldades, mas tudo foi muito mais complexo do que eu imaginava. Se eu soubesse que seria tão difícil, talvez tivesse pensado duas vezes. Reflete, Vélez, para rapidamente complementar. Mas sempre achei que fazer alguma coisa difícil era algo positivo. E essa dificuldade sempre foi um dos aspectos que mais me chamaram a atenção nesse projeto. Considerando a área da jornada de trabalho até agora, ou solidão do desbravador em que empreendedores tentam emplacar ideias que nem todos os iniciantes compram, o mesmo entendem, e que envolvem muita evangelização. Poderia se aplicar a Vélez, mas o fundador do Nubank oferece uma outra faceta sua própria experiência. Por um lado, a missão do Trailblazer pode ser interpretada como um pouco agressiva. Muito do meu trabalho inicial foi escutar e analisar com cuidado os comentários de quem dizia ser impossível criar uma empresa como o que temos hoje. Então, me dei conta de que esses argumentos não eram reais, e sim apenas crença. Então, essa foi a história do Nubank por David Vélez, como tudo começou, ou como tudo iniciou, até mesmo como estava na mente dele, de começar a empresa Nubank. E hoje, essa potência aí, valendo 4 bilhões de dólares, né, por David Vélez. E essa matéria está na Forbes.org aí, vou deixar o link pra vocês. Achei legal, gostei de ler a matéria, que eu quis trazer pra vocês também aqui, pra que vocês conhecessem essa nota aí, tá certo? Nubank tá sempre inovando, tem coisas novas vindo por aí, logo, logo eu vou trazer aqui no canal pra vocês também. Vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo, até o próximo, fique com Deus. Tchau. Tchau.